Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE. No programa dessa quarta-feira, nós seguimos te trazendo informações diretamente da 18ª Jornada Nacional de Literatura, que acontece até a sexta em Passo Fundo. Também temos informações e dicas culturais para tu te programar. E o programa de hoje está especial para quem gosta de música. Nós recebemos a Ana Medeiros e o Daniel de Biagi para cantar e falar sobre o espetáculo Ai, Mi Amor. Seguindo na área, a gente também conversa sobre o espetáculo Cuco e as oficinas de musicalização e teatro para crianças que acontecem nesse final de semana no Instituto Ling. E tu ainda confere uma matéria sobre os preparativos para o show de Ivan Lins e Expresso 25, que acontece hoje no Salão de Atos da URGS. Bom, como eu falei, a gente está direto durante toda essa semana cobrindo a jornada literária de Passo Fundo. E a gente vai direto para Passo Fundo ver como anda a edição desse ano da jornada e também da jornadinha. Quem nos traz as novidades do evento é a repórter Dalva Bavaresco. Olá, Domício. Boa tarde a todos. Voltamos a falar aqui da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, que está chegando ao seu terceiro dia. Atividades vão até sexta. Um dia bonito, dia de sol, com temperaturas em elevação. Como vocês podem ver, esta manhã foi mais uma manhã movimentada, principalmente por parte das crianças. Há pouco tempo elas estavam dominando esse corredor. Sempre muita movimentação das escolas. Ao todo são 80, cerca de 20 mil alunos que vão circular por aqui, se revezam entre atividades de conversa com escritores, brincadeiras e, claro, muito contato com os livros. Na noite de ontem, o destaque da programação ficou por conta do início de uma programação paralela, que é a jornalização da cidade. A jornada de literatura chegando até os bares. A gente tem, inclusive, algumas imagens desse evento para mostrar para vocês. É um projeto chamado Livro na Mesa Leituras Boêmias. É feita a leitura de textos em bares, espaços culturais da cidade. Depois tem conversa informal com os escritores e convidados, mais show, terminando com muita música boa. Ontem, os convidados foram o jornalista Zeca Camargo e o escritor Pedro Gabriel, que tem uma curiosidade. Ele começou escrevendo justamente em ambiente de bar com guardanapos. Mas agora eu convido para comentar um pouquinho para a gente essa atividade. Uma das coordenadoras aqui da jornada, dessa 16ª jornada, a professora Fabiana Burlamarque. Fabi, como é que é a avaliação de vocês do que aconteceu ontem à noite e dessa jornalização abraçando a cidade? Boa tarde. A jornalização da cidade, ela foi uma demanda da própria comunidade. Então, ontem, a gente conseguiu visualizar o que nós estávamos planejando. E percebemos que a leitura na mesa, Livros na Mesa Leituras Boêmias, ela acabou sendo uma continuidade do palco de debate. Tu mencionaste que só no bar, no Mactube, mas nós tivemos uma outra. Tivemos o barril de histórias que aconteceu no bar Boteco. Então, nós tivemos num bar o Zeca Camargo e o Pedro Gabriel, que estavam na mesa principal, e no outro bar, Rafael Coutinho e Roger Mello, que também estavam na mesa. Então, o que a gente viu? A gente viu que aconteceu um prolongamento da discussão que estava sendo feita no palco Suassuna. Então, foi algo assim, inédito, e com um público diferente daquele que nós estávamos aguardando, né? Ou muitos dos que estavam aqui na Grande Lona, e mais um público diferente. Realmente, a gente tem de chegar lá, né? Boa, mas o primeiro da cidade sendo tomada, então, pela jornada. Jornada que esse ano foi retomada, né? Existem muitas dificuldades financeiras. A crise afetou muito. Foi preciso reduzir o número de atividades previstas, por exemplo? Que a gente veio de um cancelamento de uma edição por falta de recursos financeiros, né? Então, quando nós tivemos de pensar a jornada de 2017, nós tivemos que pensar numa jornada mais enxuta. No entanto, ela não poderia perder a qualidade. Então, a gente enxugou. Claro que precisamos, infelizmente, algumas coisas nós tivemos que cortar. Como, por exemplo, o seminário de contadores de histórias, alguns outros seminários que não quer dizer que no futuro, nas próximas jornadas, não retorne, que estamos vivendo num contexto realmente de crise. Mas a ideia era fazer a jornada, manter a essência da jornada, a qualidade da jornada e com um orçamento menor. Então, assim, eu acho que a gente atingiu o objetivo, eu sou bem modesto. E na programação de hoje, quais são os destaques, Fábio? Os destaques hoje são os autores que vão falar sobre os autores homenageados. Então, nós estamos... vamos receber Cintia Moscovitch, que vai dar seu depoimento sobre a sua relação com a Sirisclia. Nádia Gottlieb, que é uma biógrafa da Clarice Lispector. Braulio Tavares, que vem falar sobre o Ariano Suassunas. E Ricardo Silvestrin, que vai substituir o Afonso, que o Afonso não pode ver, para falar sobre Drummond. Então, é uma mesa muito bacana em que a gente vai ter o olhar sobre esses nossos grandes autores que mereceram essa nossa homenagem. Muito obrigada, então. Boa jornada. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Sempre. Isso aí, programação intensa da jornada, muita movimentação pelos corredores. E temos palestra, temos shows, espetáculos de música, dança. Tudo isso a gente vai trazendo os detalhes, as informações para você aqui no Estação Cultura. Agora, voltamos ao estúdio, Domício. Isso aí, Delva. Lembrando que tudo que acontece na jornada desse ano, tu acompanha pela TVE. Em outros programas também, como o Panorama, durante a programação aqui do dia inteiro da TVE. Bom, a gente fala agora sobre audiovisual, mostrando uma das possibilidades da produção gaúcha chegar ao resto do país, se utilizando das novas plataformas. Tu assiste agora a matéria sobre a minissérie Caixa Preta, que tem estreia nacional hoje. Minissérie de ficção em quatro episódios, Caixa Preta mostra a história de uma quadrilha que se refugia no litoral após assaltar um banco. A gente levou um ano para finalizar, tem muitos efeitos especiais. Os tiros, coisa de armas, muita coisa foi feita na pós-produção. Então foi um processo bem longo. E é uma série sobre uma quadrilha de assaltantes a banco e carro forte que foge de um assalto a banco e se refugia da polícia numa casa de praia no inverno, uma casa de praia que está fechada e todo o cerco que acontece em volta. Eu chamo a série de um gênero ação-reflexão, porque ela não envolve só cerco policial, ação, tiroteio, isso é uma parte dela, mas ela se intercala com depoimentos em algum lugar, que eu chamo de Caixa Preta, que a gente não sabe bem o que é até o final da série, quando se entende o que é esse lugar especial. E esses depoimentos mesclados com as cenas de ação criam assim um mosaico sobre aquele evento. Por isso também o nome Caixa Preta, que é como a gente pega uma caixa preta de um avião para tentar entender o que causou o acidente aéreo. Todos esses fragmentos de ação, depoimentos, vão montando essa imagem dos acontecimentos daquele dia. Se é assaltante de banco é status, lá pelas 11 horas... A produção independente, com elenco formado por atores gaúchos, estreia nesta quarta-feira no canal Prime Box. Da fuga, da forma ousada... O Caixa Preta foi muito legal de fazer, porque também foi um... Como a série é pequena, são quatro episódios, e a maior parte dela se passava na praia, então a gente foi para a praia e ficou lá concentrado, e isso sempre ajuda para qualquer trabalho. Você fica concentrado com toda a equipe, gravando no mesmo lugar, a troca se estabelece maior, assim, nesse sentido. E afora isso, também tem uma pegada meio real, meio histórica. Não sei ao certo se isso de fato aconteceu verdadeiramente, mas teve uma coisa semelhante com essa quadrilha que foi para o litoral, e ficaram lá trocando tiros. E a série tem um diferencial que é o fato da gente estar... Não vou contar exatamente, mas o fato da gente estar narrando essa história. A minissérie foi realizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Para pleitear a verba, você já tem que ter um canal de TV que diz que quer exibir e vai pagar o licenciamento. Então, a gente conseguiu isso junto à Prime Box Brasil, que gostou muito da série. Já há algum tempo a gente vinha namorando com eles e tal, e quando surgiu a possibilidade deles bancar esse licenciamento, aí a gente entrou no Prodave, e lá tu passa por uma espécie de edital, que eles veem a qualidade do roteiro, o orçamento, todas essas coisas, e dali a gente conseguiu os recursos para filmar. Foi muito interessante, desde o processo de ensaios com o Jaime, até as gravações lá em Rondinha, se eu não me engano. Foram, no meu caso, foram cinco diárias mais distribuídas durante a semana, onde todo o elenco ficou imerso naquele contexto, e também participaram muitos moradores. Então, foi uma interação bem legal, com um baita elenco, tive a oportunidade de treinar com o Nelson Diniz, com o Léo Machado, Leonardo Machado, o próprio Bebeto Alves, para mim foi uma surpresa, porque eu conheço muito ele como cantor, e ele saindo muito bem como ator. O desafio maior foi trabalhar com elementos que não existiam, na verdade, que iam ser colocados na posse. tiros, explosões, essas coisas que a gente tinha que, na hora de montar, imaginar, como é que a cena ia ficar depois com aquele efeito. Então, acho que essa foi a parte mais interessante, assim, de fazer esse trabalho. Ser assaltante de banco é status, né? Lá pelas 11 horas, tocou o telefone no quartel. O pessoal entrou no banco às 10h15. Tudo muito rápido. E falaram do... Outubro é um mês cheio de atividades culturais para as crianças. O Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, oferece oficinas e espetáculos para a criançada. Para nos dar detalhes dessas atividades, está aqui conosco a atriz e professora, Ana Luíza Bergman. Partindo do Cuco, isso tudo, Ana? Partindo do Cuco, sim. A gente fez, durante o Porto Verão Alegre, esse ano, a gente fez uma temporada curta no Instituto Ling. O Cuco já está em cartaz há cinco anos, mas foi a primeira vez que a gente fez uma parceria lá e deu muito certo. Então, eles nos convidaram para voltar agora, para celebrar o mês das crianças. Bom, e aí, partindo das apresentações do Cuco, tem mais duas oficinas que cada uma de vocês duas vai estar ministrando, né? Isso, é. Tem... Para atender uma faixa etária maior, porque a faixa etária do Cuco, ele é uma pesquisa... O espetáculo tem uma pesquisa voltada para bebês de zero a três anos. Aí, então, para contemplar outras faixas etárias dentro dessa proposta de atividades para as crianças, a gente leva uma oficina que é da Bruna Baleari Espinosa, que é a outra atriz do espetáculo, trabalhando com musicalização para crianças pequenas, de três a sete anos. E aí, a oficina que eu vou conduzir é para crianças de sete a doze anos e chama Brincando de Teatro. Então, se traz brincadeiras tradicionais e conhecidas da infância e do imaginário de todo mundo para trabalhar alguns princípios de teatro. Bom, eu usei a história de partindo do Cuco, porque o Cuco tem um pouco do que está sendo colocado, apresentado nas oficinas, que é uma ideia de brincar também, porque é pensado para crianças muito pequenas, e a ideia de colocar contato com a musicalização também, com essa brincadeira com a música e a brincadeira com a encenação e trazendo tudo isso para o ambiente, porque as crianças no Cuco acabam participando, é interativo também, né? É, o Cuco, ele tem, o espetáculo é dividido em dois momentos, tem o momento da encenação onde eu e a Bruna temos umas sequências de movimentos e manipulação de objetos, e aí depois desse momento que é a nossa encenação, a nossa atuação, os bebês são convidados a entrar para o espaço e eles invadem o espaço e se tornam também protagonistas da ação naquele momento, interagindo com os materiais que estão ali, interagindo entre eles, com os acompanhantes, então é o momento onde os bebês tomam a cena, o espetáculo termina com eles, então tem esse espaço para uma exploração e descobertas deles, assim. Lembrando também que o espaço sempre ele é pensado nessa lógica dos bebês e tudo que é do seu entorno, de certa forma, então espaço para deixar os carrinhos, espaço para deixar as bagagens, porque sempre as mães e os pais estão sempre com bastante coisa para acompanhar as crianças no seu dia a dia, então tem todo esse pensamento e essa estratégia bolada para que as crianças vão, as crianças muito pequenas, né? É, o Cuco, para além do espetáculo, da experiência estética, cênica, a gente tem um cuidado de todo o acolhimento proporcionar uma experiência cuidada e acolhedora para o primeiro contato que eles vão ter com o teatro. Então, se prepara uma sala para receber os pais, tem um início, tem uma fala que o diretor do espetáculo faz, que é o Mário De Balente, ele fala, dá algumas orientações de como o espetáculo vai acontecer e tem um fraudário, tem um estacionamento para carrinhos, a gente tem um cuidado de preparar o espaço para desde a chegada eles já serem recebidos para viver uma primeira experiência de teatro. Bom, que seja a primeira de muitas também, né? É, o que esperamos. Bom, então, o Cuco, nesse final de semana, quem quiser mais informações também para as oficinas, pode entrar no www.institutoling.org.br e o www.cucoteatroparabebêswordpress.com. Ana Luísa, obrigada pela tua presença. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, é bem ligeirinho. E na volta a gente tem música aqui no Estação Cultura com a Ana Medeiros e o Daniel de Biage. Já voltamos. Estação Cultura de volta. E hoje à noite, o Salão de Atos da URGS recebe o espetáculo musical Somos Todos Iguais Nesta Noite. No palco, o encontro do Conjunto Expresso 25 e Ivan Lins. O Newton Silva foi ver os preparativos para a apresentação e nós conferimos agora. Será uma noite dedicada ao repertório de Ivan Lins, com canções especialmente arranjadas pelo maestro Pablo Trindade, regente do Expresso 25. Além do grupo coral, o show terá a participação do compositor homenageado e de Celso Viáfora, músico e parceiro de Ivan. Receber o Ivan Lins, receber o Expresso Viáfora já antigo parceiro, significa muitíssimo para cada um de nós, no grupal e no individual, entendendo o Ivan Lins como um ser maravilhoso e uma pessoa que como músico ele tem sido e é uma das bandeiras da música popular brasileira no mundo inteiro. No repertório estão 14 músicas de Ivan Lins e parceiros como Vítor Martins, Paulo César Pinheiro e Viáfora. Esse diálogo que começou já faz uns meses atrás, via e-mail, enfim, ir construindo um repertório, me levou a fazer esse repertório que a gente vai fazer então quarta noite e que tem entre elas grandes obras das mais conhecidas de Ivan Lins, como Cartomante ou próprio Somos Todos Iguais Nesta Noite, que é uma música que dá o nome ao espetáculo. Também vamos fazer duas obras com Celso Viáfora, que são parceria deles dois. O projeto prossegue às comemorações das cinco décadas de existência do Expresso 25. Promete ser um show maravilhoso. Vocês estão vendo aqui a fantástica cenografia construída por Cláudia Ribem, uma iluminação bombástica, uma iluminação sensacional. Então, só expectativa. Todo mundo esperando para que comece a soar cada uma das músicas. E estamos montando uma a uma, Pedrinho Figueiredo, ocupado de todo o som, cuidando cada um dos detalhes e me fazendo ouvir tudo o que eu preciso ouvir para poder começar. O show acontece nesta quarta-feira, no Salão de Atos da URGS, às nove horas da noite. E os ingressos estão esgotados. O que significa para o Expresso 25, mais um grande músico que, assim como foi em algum momento Hermeto Pascual, o Guinga, o próprio Celso, com o qual temos a possibilidade e a responsabilidade de dialogar a partir das suas músicas. Então, esperamos realmente que seja uma coisa fantástica. Temos, acredito que já a sala é lotada e se fica algum, venha a descobrir. Continuamos com música, só que aqui no estúdio com os nossos convidados fazendo música ao vivo, Ana Medeiros e o Daniel de Biage. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Muito obrigado, sempre um prazer, né, Domingos? E a gente segue conversando na sequência, porque agora é o momento da música. Vamos, senhores. Vamos. 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 Anoche sonyé contigo y no estaba dormiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Sonei que não fazia falta fazer nenhum esforço Para que te entregaras Em ti eu estava inmerso Que lindo que soñar Soñar não custa nada Soñar e nada mais Com os olhos abertos Que lindo que soñar E não custa nada mais Que tempo Que fazer com tanta angustia Por coisas não resueltas Com toda esta energia Casi sempre mal puesta Se puder me esquecer Por sempre de mim mesmo Nada mais Que tempo Que lindo que soñar Soñar não custa nada Soñar e nada mais Com os olhos abertos Que lindo que soñar E não te cuesta nada Nada mais Que tempo Muito bem, Estação Cultura recebendo o Daniel e a Ana Dessa vez juntos, né? A gente acostuma a recebê-los aqui Com trabalhos diferentes, solos E como é que é a história desse espetáculo, então, Daniel? Tudo começou quando eu chamei a Aninha Para fazer uma participação especial no meu show Em tributo a Maísa Que eu fiz ano passado e ainda no início desse ano E a Ana fez uma belíssima participação especial Tocando castanholas num bolero, né? E eu já tinha essa ideia de fazer um espetáculo Só com canções em espanhol E eu falei, Ana E a gente se dá tão bem E a Ana é minha professora de flamenco e de castanholas, né? E eu, Ana, vamos... Tô pensando da gente fazer... Topa fazer comigo? Daí foi na ocasião da Fé de la Musique No início do ano Que eu disse, ah, não vamos fazer um negócio juntos e tal E a Ana, ah, eu toco percussão também Além da castanhola e tal E eu disse, ok, então vamos fazer Essa junção toda com canções latinas Contando a história da La Negra E do El Blanco de Nieve Então nós somos dois personagens que fazemos Toda essa história A gente chama de um espetáculo cênico, musical Porque, na verdade, as canções Elas estão dizendo o texto Tem falas A gente segura o personagem até o final do show E a história toda é contada pelas músicas Com todas aquelas circunstâncias Que envolvem esse casal Desde as situações mais amorosas, calientes Que aí as músicas contemplam isso Àquelas situações mais de ciúmes E mais fortes, por assim dizer Traição, tudo A gente lava a roupa suja em cena Faz as pazes É bem divertido A gente se diverte muito, né, Ana? É muito bom E tem outras questões, além das questões musicais Tem essa questão em cena Mas a Ana também, por ser bailarina Também apresenta também essa Também traz isso Bom, então, já pelo visto Tu também dança também, né? Também, também dança E isso tá tudo dentro do... Sim, a gente faz uma amostrinha de tudo, né? Que a gente... Na realidade, a gente não tá com aquela rigidez Que tem a arte flamenca, né? A gente se permite brincar muito com os boleros Com os sons nossos aqui do Sul Então, é um espetáculo de dança Não só flamenca, mas dança em geral Música e outros perfumes No sentido de... Dessa coisa da encenação E desse fio condutor Com as músicas e os relacionamentos Mas é bem divertido É um desafio muito grande Tem um toque humorístico, assim, né? E há um espaço pro improviso É um improviso, justamente É uma brincadeira que a gente tá levando a sério E esse repertório passa por quais músicas, assim? Tipo, que passam ou autores ou intérpretes Que vocês estão trabalhando? É, nós temos desde boleros dos anos 50 Até músicas atuais, né? O fio condutor é que são todas canções em espanhol Então, como essa que nós apresentamos Que é do Kevin Johansen Que é um compositor argentino Temos Oswaldo Farré Que é clássico nos boleros Me ajuda, Ana, quem mais? É, Fito Paz Fito Paz Temos algumas versões de músicas brasileiras Mas em espanhol Tudo pra contar o que tá acontecendo em cena Sempre tem esse jogo A história desse casal, né? Bom, então Ai, meu amor 7 de 10, 8 de 10 Que também, pô É sábado e domingo? Sábado e domingo Sábado e domingo No sábado, às 21 horas E no domingo, às 8 da noite Ali no Meme Estação Cultural Na rua Lopo Gonçalves 176 E a gente vai encerrar a Estação Cultura Desta quarta-feira Pedindo pra vocês fazerem mais uma canção pra nós Mais um pouquinho Lembrando que nós teremos a participação especial No violino Da Gabriela Villanova Que ela é violista da OSPA E vai fazer uma belíssima participação conosco E ingressos antecipados no Meme Com desconto, né, Ana? E a última canção, qual será? Faremos Kissas, Kissas Clássico, Gerardo Um clássico E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Pensando, pensando Por isso, por isso, por isso E assim passam os dias E eu desesperando E você, tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdendo o tempo Estás perdendo o tempo Quizás Estás perdendo o tempo Estás perdendo o tempo Estás perdendo o tempo Estás perdendo o tempo Estás perdendo o tempo